E o que preocupa ainda mais é que nessa época do ano, gente, essa época de chuva, todo cuidado é pouco, porque a dengue anda rondando as cidades de todo o DF. Os cuidados com a doença devem ser redobrados no período chuvoso. O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Essa doença pode se assemelhar a uma gripe forte, mas é bom ficar atento aos sintomas. Os sinais iniciais da dengue são febre, dor de cabeça, dor no fundo do olho, manchas pelo corpo. Já são sinais que você deve procurar um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, para tentar fazer o diagnóstico que provavelmente é dengue. A dengue é uma doença que acomete milhares de brasileiros todos os anos. O Elso, por exemplo, já pegou duas vezes. Uma sensação muito ruim no corpo, dor nas juntas, dor nos olhos, um corpo ruim, uma sonolência, uma vontade de ficar só de cama. Qual remédio tomar? Essa é a dúvida da maioria das pessoas. A dengue não tem remédio. Então, ela é uma doença que a gente trata com sintomáticos. Então, febre eu tomo antitérmico, analgésico, dor abdominal, eu tomo um remédio para dor abdominal e também hidratar. Esse é o principal pilar de tratamento da dengue. É ingerir muito líquido durante a doença. Em alguns casos, a ausência dos sintomas faz com que a doença passe despercebida. Em outros, ocorrem complicações tão gráveis que é preciso procurar um médico. Meu filho iniciou os sintomas da dengue com uma dor no corpo, febre. O caso dele começou a se agravar, ele começou a vomitar e aí começou a ter alguns resquícios de sangue no vômito dele. Então, a gente ficou desesperado. E nesse período chuvoso, é necessário redobrar os cuidados para evitar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. A prevenção, a gente já conhece. Evitar água parada, usar repelente, telar sua residência. Graças a Deus, hoje ele já está bem melhor, já passou todos os sintomas e tudo. Mas fica a conscientização aí das pessoas, gente, não vamos deixar a água parada, dengue estar demais, né? Foi um momento muito difícil em casa, ver ele naquela situação, a dor que ele sentia. Vamos cuidar, pessoal. Vamos acabar com esse mosquitinho aí. A gente pode ter uma vida mais saudável, né? Livre desses mosquitinhos do mal. Tchau. 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 Tchau.